Ela riu no meu cabelo Melhor nem dizer que eu vim lá da zona oeste Ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida a atitude De quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, malandra, você não me engana Eu sei que foi porque E mesmo que for isso é bom pra lembrar E mesmo que for isso é bom pra lembrar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Morena, morena, ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu beijava minha boca